Eu era bem moleca, muito levada, muito. Brinquei muito, acho que eu brinquei até os 14, 15 anos, eu brincava ainda. Eu tô fazendo letras, mas eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha uma professora que, ela é incrível até hoje, eu me sentia a Emília no sítio do Picapó Amarelo, todos os dias descobrindo alguma coisa diferente, então isso eu nunca vou esquecer. Eu lembro que eu sempre ganhava medalha, tinha aquelas competições de quem lia mais livros durante o mês, então eu sempre gostei muito desse mundo mágico que a escola me proporcionava. Então acho que é por isso, a gente tem muita influência da escola na zona rural. Até o ensino fundamental, a minha infância toda foi baseada em ensaio de professor, e meus pais e minha irmã eram cobaia, então eu dava a minha aula ali pra eles. Passei no vestibular, passei também no ProUni. Quando eu passei no ProUni, eu ganhei bolsa em Santos, mas era exatas. Então eu voltei e consegui também a bolsa integral na UNEC. Aí eu fui escolher fazer letras, com o objetivo de um ano eu vou trocar o curso, agora falta um ano pra eu formar em letras. Quando eu cheguei, muito calada, muito. Eu chegava assim lá na mesa, ficava quietinha, de boa, e com o tempo tinha os que falam mais, tem os que falam mais, e eles começavam, eles não te deixavam em paz, então você tinha que fazer amizade com todo mundo. Então foi um processo de conhecer, de conhecimento de cada um deles, muito interessante. Cada um com a sua particularidade, aqueles que você olhar e falar assim, hum, isso aqui a gente não vai fazer amizade, é o que você está levando, entendeu? Então foi muito bacana o processo de conhecimento. Quando eu cheguei na faculdade, nos primeiros dias de aula eu tive contato com a Libras. E pra mim aquilo ali foi um outro mundo mágico, e muito mais desafiador, claro. Eu apaixonei muito, e aquilo me deixou presa no curso, porque a gente teve, nós tivemos que fazer um TIS, que é um trabalho da faculdade, e eu escolhi fazer com Libras. Fui em uma dessas escolas de Caratinga, fiz a entrevista com intérpretes e com alguns alunos surdos-mudos. Eu acho muito bonita essa inclusão, que letras que um profissional especializado pode proporcionar pra um aluno. Se já é bacana você fazer a diferença na vida de um aluno que não apresenta essas dificuldades, imagina um aluno, você fazer a diferença na vida de um aluno que vai ser muito mais trabalhoso pra você, mas muito mais gratificante. Então isso me chamou muita atenção. Eles me receberam de uma forma bem bacana. Parece que eles estavam pedindo pra que, vamos fazer alguma coisa? Você pode fazer alguma coisa. Então eu senti muito isso, eu me senti convidada a fazer algo. Então, me encantou muito, muito. Bom, quando eu penso, quando eu paro e penso que tá faltando um ano pra minha camatura, eu penso que eu tenho muito ainda que aproveitar nessa reta final. Então eu penso em fazer uma pós, especializar. Eu tenho realmente muita paixão por essa educação inclusiva. Eu penso em fazer alguma especialização. O meu pai é uma das pessoas que mais me incentivou. Minha mãe me incentiva muito. Mas o meu pai, desde o início, ele sempre falou, olha minha filha, eu só quero que você seja feliz. Vai correr atrás do seu futuro. Se você precisar de mim, eu estou aqui. O mundo é seu. Você sabe o que você tem que aproveitar no mundo. Então, tudo que eu passei, e quando eu chegar no final, eu vou olhar e falar, pai, foi por você que eu não desisti. Mãe, foi por você. Sou muito grata a eles, por tudo que eles fizeram por mim. Estou tomando uma paixão muito maior pela sala de aula, em relação a ser professora, estar lidando com os alunos. E eu acho que a gente tem que estar buscando, todos os dias, melhorar. Dar o melhor para eles, porque eles merecem. A gente aprende muito com eles. E quando a gente chega na sala de aula e vê eles olhando para você, querendo tirar algo de você, alguma coisa boa. Então, acho que a gente tem que procurar uma especialização. Tem que procurar sempre algo que vá agregar para a gente estar passando para eles. Quando eu entrei no curso, eu tinha muitas metas diferentes do curso que eu estou fazendo. Eu pude perceber que a única meta que era igual em todas as áreas que eu pretendia seguir, é fazer a diferença na vida de alguém. Se você quer mesmo fazer a diferença na vida de alguém, vá ser professor, vá mudar a vida desse pessoal aí que está chegando, desses jovens. E a gente muda da gente também. Essa é a minha história. Conte a sua também.